Prime Web TV e faça a Prime TV crescer cada vez mais. Vamos começar com uma excelente noite, Roberto Requião. Seja muito bem-vindo à programação da Prime. O que você tem de tempo, Requião, para nós? Tudo bem. Então está bom. Eu sou um político sem mandato. Isolado em casa. Infelizmente, né, Requião? Mas nós vamos falar agora. Vamos fazer o povo brasileiro pensar um pouquinho agora. Então nós vamos começar... Um minutinho só, deixa eu dar um... Estou entrando no ar pelo Zoom. É. Está entrando agora. Pode ligar o meu Facebook, tá? Tchau, tchau. Feito. Então está bom. Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vinda ao programa Trocando em Miúdos, nessa noite de sexta-feira, onde a gente tem a honra de estar entrevistando o ex-governador do Estado do Paraná e ex-senador também da República pelo Estado do Paraná, Roberto Requião. Requião, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Boa noite, Bruno. Requião, a sua opinião. O atual governador do Paraná, o Ratinho Júnior, é um produto da mídia do Paraná ou ele tem consciência política? Nenhuma. É um ratinho. Júnior. É um pequeno rato. Não tem nenhuma ideia do que está fazendo no governo do Estado. Foi produto daquela onda Bolsonaro, daquela coisa toda. Ele não é um mau sujeito, mas é completamente despreparado para o governo do Estado. E acha que ter um controle de uma grande empresa de comunicação, como é a Rede Massa, ajudou ele também a se eleger governador? Sem sombra de dúvida. Mas o pior é que agora, no Paraná, nós temos a melhor rede de Wi-Fi, de internet do Brasil, que é a Copel Telecom, uma rede pública. Ele está vendendo a Copel Telecom, o que é uma estupidez absoluta. Quando eu fui governador, eu já encontrei a Copel Telecom montada. Eu ampliei, investi nela e consegui levar a fazenda pública do Estado a todos os municípios do Paraná. 399 municípios. Aonde não tínhamos ainda o cabo, a fibra. Eu trabalhei com um rádio, mas depois pude levar uma banda larga, de grande velocidade e qualidade, a todas as escolas estaduais do Paraná. O que ele vai fazer? Ele vai vender isso num leilão Mandrake. E depois ele vai alugar a rede de comunicação para a fazenda e para as escolas. No fim, ele vai dar de presente essa rede, seguramente, porque você sabe como são essas licitações que não têm sentido algum. O Paraná vai perder uma rede pública, uma internet que chegava nas fazendas, possibilitando aos agricultores se informarem de novas técnicas de plantio, consultando a ematéria e a par. Isso tudo vai ser pago agora. E um grupo que provavelmente vai ganhar, na minha visão e no meu pessimismo em relação a essas licitações, já está acertado e vai pagar, o Estado vai pagar pelo aluguel da rede, tanto quanto eles pagarão pela compra. É uma imoralidade absoluta. Por que esse pessoal tem um fascínio tanto de vender o que é público, Requião? É desmontar o Estado brasileiro, como você está alegando aí. Eu tenho colegas do Paraná que só têm elogios, colegas que mexem com parte de tecnologia que só têm elogios a Copel Telecom. Por que esse pessoal tem uma sina tão forte de querer desmontar o Estado brasileiro? É a história da privatização, entregar para grupos privados tudo o que é público. Você sabe o que acontece com a privatização, Bruno? Você veja, nós tínhamos aqui no Paraná, quando eu assumi a Sanepar, sem sombra de dúvida, a melhor companhia de águas do Brasil, de saneamento básico. Ela tinha sido montada pelos militares. E os militares criaram uma empresa única estadal para trabalhar com aquilo que eles chamavam de cruzamento de custos. Então, nas grandes cidades, pela escala e o número de usuários, nós tínhamos uma remuneração muito boa para a Sanepar e um lucro razoável que era reinvestido na Sanepar e que possibilitava estender a água e o saneamento básico para municípios com a população menor que não teriam como pagar o investimento. À medida que eles iam crescendo, o investimento se tornava novamente um investimento rentável. Pois, muito bem. Eu saí do governo, Beto Richa, Ratinho, essa gente toda, eles venderam a Sanepar. 80,3% das ações foram vendidas. E como é que funciona isso hoje? Quem comprou? Quem é que compra essas ações? Um fundo de pensão da Inglaterra, da Arábia Saudita, um fundo de investimento da França, da Itália. Eles compram isso para ter lucro. Eles não têm nenhum interesse com a saúde pública do Estado, onde uma empresa de saneamento é necessária e está instalada. Então, eles não investem mais na empresa. Aumentam as tarifas para ter retorno nas ações, na valorização dos dividendos distribuídos. A nossa Sanepar está liquidada. Não investiram mais nada. É agora, no meio de uma seca que nós estamos vivendo no Brasil todo, está faltando água. Por exemplo, ontem e hoje, na minha casa, que é numa rua relativamente central de Curitiba, eu estou sem água. Dois dias sem água. Mas os acionistas estão tendo lucros fantásticos. Outro dia, eu fui ao Banco do Brasil e disse, eu tenho uma poupança aí de 200 mil reais. O que eu faço com ela? O cara me disse, compre ações da Sanepar. Foi a melhor resposta do mercado. Contra quem? Contra o usuário que paga tarifas altíssimas. Então, essa privatização de monopólios tem sempre esse sentido. E botam agências reguladoras, que, na verdade, são agências garantidoras do lucro absurdo dos investidores. Sem nenhuma preocupação com o concessionário e com a saúde pública do Estado. Essa barbaridade ocorre no Brasil inteiro. Aqui em Goiás, foi privatizada a nossa companhia energética, a Selg. Nós estamos com a Enio aqui, sofrendo muito. Altas tarifas também. Multas que a própria companhia está aplicando no usuário, alegando que o usuário está fraudando o medidor de relógio, sem lógica nenhuma, totalmente arbitrário. Nós nos manifestamos, na época, contra isso. Eu estava no Senado e tentamos alertar que isso era uma patifaria. Era uma coisa absolutamente imoral. Isso só ia lesar o povo. Mas não adiantou. Era aquela onda da ponte para o futuro do Temer e também no governo anterior do Lula. A coisa não foi muito diferente com o Meirelles e o Joaquim Levy comandando a fazenda. É verdade. Então, isso vem de tempo já. É a pressão do tal liberalismo de mercado que se coloca ou coloca o dinheiro acima dos interesses da população. O Papa Francisco tem se manifestado a respeito disso. O capital é bom. Quando ele é investido numa fábrica, produz bens e serviços, por exemplo. empregos, paga salários decentes para que os trabalhadores possam colocar os seus filhos num bom colégio, tenham saúde de qualidade. Mas o capital não pode comandar o mundo. E isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao Brasil e ao capital rentista e financeiro. Esse capital vadio, que vive do seu próprio giro, sem gerar um emprego, sem produzir um serviço ou uma mercadoria. E é esse liberalismo econômico dos rentistas que está acabando com o planeta hoje. E está investindo pesadamente no Brasil, na mão desse Kevis, que para mim é um operador do mercado, não é economista. E do Bolsonaro, que é um animador desse picadeiro do circo em que se transformou o Brasil. E mais de 70 horas o Amapá no escuro. Um estado também da região norte sofrendo. E a companhia energética, ela foi federalizada, está nas mãos da Estatal Nacional de Energia. Eu esqueci o nome dela. E está lá o pessoal do Amapá. De Eletrobras. De Eletrobras. Perdi o nome. E está lá sofrendo com esse problema, né? Minha solidariedade com todo o povo do Amapá. Requião, aí no Paraná, ele cedia a sede das duas maiores cooperativas agrícolas do país. Eu destaco uma, que é a Copavel, Ed Cascavel. A pergunta orbita no comportamento das mesmas, pois para pegar financiamento público no banco, subsidiado, elas são cooperativas. E na hora de vender, por exemplo, o seu óleo de soja para o consumidor final, ela ancora o seu preço de mercado e fica especulando em cima do valor da Bolsa de Chicago. Como que você analisa esse comportamento dúbio das cooperativas? É, na verdade, elas fazem acordos, ou as tradings. Elas conseguem até financiamentos internacionais e vendem por antecipação a sua produção. Então, elas funcionam dessa maneira. A razão delas é o lucro. Mas o mais terrível é que o lucro, muitas vezes, não chega ao produtor cooperado. Então, a gente tinha que regulamentar isso mais pesadamente. Não são más as cooperativas. Mas elas estão produzindo bens agrícolas, commodities agrícolas, para exportação. Elas não produzem comida mais para o brasileiro. Você sabe, Bruno, que 80% do que vai para a sua mesa, em Goiás, e para a minha, aqui em Curitiba, é produzido pelas pequenas propriedades rurais, que acabam não tendo condição de acesso a financiamento. No governo do Paraná, eu fui governador três vezes do Estado, e eu criei um fundo de aval. Tem propriedades que estão há 100 anos na mão de uma família que trabalha na terra, mas eles ainda não fizeram inventários, porque não tinham recurso. O Brasil, há 100 anos atrás, não tinha uma organização muito grande. E eles não podiam tomar um empréstimo. Então, o que eu fiz? O Estado do Paraná passou a garantir os empréstimos. E nós aumentamos de uma forma significativa a produção. Paralelamente a isso, Bruno, nós criamos um programa de irrigação com tarifas muito baixas da Companhia de Energia Elétrica da nossa companhia. Baixas por quê? Eu chamava de irrigação noturna. Você sabe que a nossa base energética é hidráulica. E as turbinas e a água ficam correndo a noite inteira. E, à noite, as fábricas fecham, e aí aquela energia não pode ser acumulada. Não tem um acumulador de energia. Então, eu estabeleci que quem usasse na madrugada a energia pagaria 10% do seu custo. E o Estado do Paraná financiou a instalação de sistemas de irrigação com juros de 1% ao mês, Bruno? Não, ao ano. Na verdade, era mais esse juros de 1% ao ano para o Estado saber como é que estava a expansão do sistema de irrigação. E, na agricultura, a mais importante de qualquer adubo ou agrotóxico é a água. A água é fundamental para tudo. Então, nós tivemos um avanço enorme na produção rural do Paraná. Agora, o importante é isso. As cooperativas produzem para alimentar o gado de países mais responsáveis que o nosso. É claro que isso é bom para a balança. Eu apoiei também os grandes produtores rurais, porque esse sistema de irrigação servia para qualquer dimensão de propriedade. Mas apoiei pesadamente a pequena impropriedade rural que põe a comida na minha mesa. Requião, eu entrevistei o pessoal da FUP, o diretor de comunicação, Alexandre Finamori, e ele denunciou a época que fecharam, chegaram a fechar a fábrica de fertilizantes aí do Paraná, a Farfem. E eles procuraram o governador Ratinho Júnior, que não deram nem atenção para ele. E eu gostaria que você falasse, agora o Brasil não é mais autossuficiente, nunca foi autossuficiente na produção de fertilizantes, mesmo com as fábricas abertas no país. A gente ainda importava um pouco desse importante produto para a produção agrícola. Qual vai ser o impacto disso na produção agrícola e no preço final da comida para o consumidor brasileiro? Para o consumidor brasileiro, não vai haver comida barata. E, fundamentalmente, o que eles plantam nas grandes propriedades é para exportação. Milho, trigo, soja e algodão, fundamentalmente. Agora veja, vamos dar uma recuada na nossa história. Quando o Brasil entrou na adesão absoluta à geopolítica norte-americana da Guerra Fria, não nos deixavam nem comerciar com outros países. Quando eu assumi o governo do Estado pela primeira vez, eu observei, por exemplo, que a Venezuela, que é o maior produtor de petróleo do mundo, hoje não é o produtor, por problemas administrativos, a produção está até reduzida, mas é a maior reserva de petróleo do planeta, produzia adubos extremamente necessários à nossa agricultura. Estes adubos não chegavam no Paraná pelo porto de Paranaguá. Eles iam primeiro para os Estados Unidos, porque nós tínhamos que comprar do fornecedor norte-americano, porque nós não tínhamos negócio direto com a Venezuela. O que eu fiz? Eu fiz um acordo com a Venezuela e abrir uma linha do porto do Paranaguá do Cais para navios venezuelanos nos trazerem diretamente aos nossos produtores, sem o custo do intermediário adubo. Então, você vê, é todo um jogo de subordinação do Brasil aos interesses geopolíticos do capital financeiro e aos interesses geopolíticos desta fantástica potência econômica que é o Estados Unidos. Aliás, hoje, eu não diria fantástica, a bagunça eleitoral lá está tão grande, mas se parece a uma república bananeira do que a maior potência econômica do planeta. Eles são bons para falar grosso, mas parece que está bem bagunçado lá mesmo. Não, mas são fantásticos. A gente tem que admirar os Estados Unidos, mas não temos que nos subordinar a ele. E nós estávamos subordinados. Se você tirasse, nos últimos dois anos, uma radiografia do Trump, você ia ver que o Bolsonaro estava colado no saco dele. É uma coisa absolutamente irrazoável. Fazendo tudo o que ele queria. Agora, com a vitória do Biden, você acha que vai forçar a mudança na política externa brasileira? Não, vai ganhar o mundo porque o Bolsonaro era um alucinado. o Donald Trump. O nome, inclusive, te indica alguma coisa. Donald. Ele deve ser parente daqueles bichos da Disneylândia. Donald Trump. E ele é um doido. Mas, no entanto, o Biden vai defender os interesses dos Estados Unidos da mesma forma que o Trump defendia. Não esqueça que foi no governo do Obama e do Biden. Veja, a eleição do Obama, negro, foi uma evolução monumental para o mundo nos Estados Unidos. Trinta anos depois do Mississipi, em chamas, se elege um negro, preto, presidente dos Estados Unidos. Foi fantástico. Mas ele mandou espionar a Dilma. Grantearam o telefone da Dilma. Roubaram os computadores da Petrobras na guerra pelo domínio do petróleo. Você lembra que o Biden, vice-presidente, veio aqui para forçar a Dilma alterar a política de petróleo. E daí o José Serra apresenta aquele projeto que o governo da Dilma acabou apoiando. Nós tínhamos derrotado na contagem do plenário e veio a ordem do governo de apoiar o projeto do José Serra, acabando com os 30% da Petrobras e a exclusividade da exploração. Então, isso vem de uma pressão antiga. Eu podia dizer a você que foi a partir desse momento que entregamos o petróleo brasileiro. Não foi nem o Temer nem o Bolsonaro. Eles completaram a política de arrasar a soberania brasileira. Mas isso vem já desde que nós aderimos à geopolítica americana e à Guerra Fria. A Guerra Fria acaba, não tem mais sentido algum. A Rússia não é mais comunista. O sistema econômico russo anui. Vem a Glasnost, que é o degelo. A perestrópica, que é a reconstrução com o Gorbachev. E daí a social-democracia europeia, que tinha surgido com o medo da comunização da Europa, se levanta contra os benefícios que tinha dado à população e começa o capital a avançar. Primeiro, precarizando os estados, criando bancos centrais poderosíssimos. Os chefes do poder passam a ser simplesmente mandaletes, como diria o velho Berizola, para conter a indignação popular. Precarização do parlamento, com financiamento de campanha caríssima. Os parlamentares acabam respondendo apenas aos seus financiadores. Esquecem os programas partidários. Esquecem os seus discursos de campanha. E a precarização do trabalho. O fim da aposentadoria estatal e pública, com a participação do Estado, do empregador e do trabalhador, que foi criada lá no começo do século, na privatização da Alemanha pelo Bismarck. Nada a ver com o comunismo. Eles vão acabando com isso tudo. Liquidam os sindicatos, acabam a sua capacidade econômica para estabelecer um liberalismo absurdo que encontra a oposição, minha, em boa companhia do Papa Francisco, que diz que o capital é bom quando é investido numa fábrica, quando produz bens e serviços, paga bons salários e levanta o nível técnico da produção. Mas que o capital, o dinheiro, não pode dominar o mundo. E aqui no Brasil está dominando. Está nos liquidando. Nós estamos entrando numa crise sem limites e com bobagens que acontecem no Congresso Nacional. Eu tenho uma impressão, Bruno. Os nossos candidatos à presidência da República estão se propondo não a mudar a economia do Brasil, mas a se transformar em capitães do mato, em capatazes do regime, mantendo todas as privatizações estratégicas que são necessárias para o desenvolvimento do Brasil e contendo a indignação popular através de políticas compensatórias. não vejo ninguém se propondo a um referendo revogatório para anular tudo isso. Foi o que aconteceu, Bruno, com a eleição do Lula, que nós ganhamos. Eu entrei pesado naquilo. Mas, logo depois, veio o acordão. Não mexe nas 63 privatizações do Fernando Henrique e não mexe no escândalo do Banestado com aquele dia de dinheiro para fora da ICC5, que muito provavelmente foi o dinheiro das privatizações do Fernando Henrique, do Caixa 2 da corrupção, que foi para os Estados Unidos. Quando o delegado Castilho fez um acordo com o Ministério Público de Nova Iorque e com a Polícia Federal para rastrear para onde tinha ido o dinheiro que tinha sido enviado para fora por laranjas, o ministro da Justiça mandou parar todo esse processo porque queria governabilidade, não podia mexer no PSDB. E, assim, o acordo foi um acordo amplo, uma frente ampla que acabou como? Com a deposição da Dilma, porque eles queriam muito mais do que isso tudo. E a deposição da Dilma foi sui gênesis. Cinco ministros da Dilma deixaram os ministérios porque eram senadores e foram para o Senado votar a favor da cassação da sua presidenta. É uma coisa absolutamente inimaginável. Então, é a tal frente ampla que faz com que hoje esse pessoal todo que está sonhando com a presidência da República tente compor com os bancos, com as redes de televisão, com o dinheiro, com o maldito dinheiro. E esqueçam um pouco do Brasil, da soberania, da importância dos trabalhadores, das garantias sociais para o trabalho e da famosa liberdade de comunicação num processo de democratização que permita aos partidos colocarem as suas propostas administrativas, econômicas, para o Brasil no Conselho das Nações, por exemplo. Nós estamos num mato sem cachorro. Infelizmente, né, Ricardo? Ou melhor, um mato com muito cachorro. A cachorrada está tomando conta do picadeiro. Você falou aí sobre o presidente ser um capitão do mato do mercado, né? E foi aprovado no Senado Federal o projeto de autonomia do Banco Central e também está tramitando no Congresso o projeto de operações compromissadas e depósitos remunerados. Aprovado também pelo Senado? Foi aprovado também pelo Senado. De autoria do líder do PT, Rogério Carvalho. As operações compromissadas, na visão de alguns, geram dívidas a cada quatro dias. Já os depósitos remunerados não geram dívida. O que você tem de visão sobre esses temas? Eu acho que o que você me disse, essa explicação, é de uma sapadeza absoluta da canalha que presta serviço aos bancos. O que eles estão é vacinando os bancos contra qualquer risco de perda de dinheiro. No fim do dia, o banco tem uma soma em caixa que ele não aplicou, ninguém se dispôs a pagar os juros que ele pedia, as condições que ele punha no mercado. E ele pega um computador, aperta um botão sem calçar com letras do Tesouro que tem prazos curtos, médios e longos e aplica no overnight de uma conta voluntária no Banco Central com toque de computador. foi uma operação casada da liderança do PT no Senado com o governo, sem dúvida alguma. Porque o PT, isso dá ao Banco Central uma agilidade que não tinha até agora. Mas pra que Banco Central? Eu tenho feito uma comparação, Bruno. Se imagina que nós temos uma sala de cirurgia com anestesia propofol. Maravilhoso, né? Aquilo que matou o Mike Jackson, mas que dá um efeito rapidíssimo na anestesia, é a quarta geração desse processo. E temos um bisturi eletrônico de décima-sexta geração. Nós damos isso a um cirurgião, ele pode operar pessoas, extirpar um câncer e salvar vidas. Mas se nós damos isso ao serial killer, ele vai esquartejar pessoas e não salvar. O Banco Central do Brasil, nos últimos 17 anos, por exemplo, numa análise do Tribunal de Contas Nacional, só prestou serviço ao lucro e aos bancos. Só se incomodou com a moeda e com o interesse dos banqueiros. São os banqueiros que têm nomeado por indicação direta deles, em acordos com os governos, os diretores do Banco Central e o presidente. Eles deram ao Banco Central uma ferramenta de excelência no momento em que todos sabiam. Eu sabia, você sabia que o governo ia ter mais de 60 votos no Senado para a independência do Banco Central. Então, foi uma operação casada, prestar um favor ao sistema bancário. O que é que eles estão dizendo? Não! Deixem conosco que nós manteremos isso tudo, mais as privatizações, e vamos conter a população com políticas compensatórias. É uma coisa de uma brutalidade incrível. E isso me deixou profundamente desgostoso e decepcionado com essa gente toda. Porque você sabe que eu joguei o meu mandato e todo o peso do meu reconhecimento nacional contra o impeachment da Dilma. Porque eu sabia que a ponte para o futuro era o fim do país. mas com o Meirelles e o Joaquim Levy essa ponte já estava, de certa forma, ancorada dentro do nosso governo. E agora a diferença é de velocidade. O Joaquim Levy e o Meirelles eram uma espécie de Rubinho Barrichello e o Guedes corre como o Schumacher. Na mesma pista, na mesma direção e com mais velocidade. Então, tem que haver um reconhecimento absoluto na formação política do brasileiro para que o povo se levante contra isso. Porque no Congresso Nacional eu não posso esperar mais nada. Depois dessa votação do PT e de 60% do Senado votar a favor da independência do Banco Central, a independência do Banco Central, Bruno, significa que o próximo governo brasileiro pode ser do Lula, do Ciro, de quem quer que seja. Porque a economia vai ser comandada pelos bancos e o presidente da República vai ser um feitor da banca. Podem até liberar o Lula. O Lula ganha eleição, mas não manda mais nada. O Banco Central é independente e os bancos têm esse depósito remunerado, voluntário, para não perderem um tostão. Vão fixar os juros como fixam até agora, como tem feito até agora. Então, na minha opinião, foi uma canalícia absoluta. A venda do Brasil não é a venda estatais simplesmente. Requião, você falou da questão do seu prestígio em relação a ter votado contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O PMDB, na época, também possuía nos seus quadros a senadora do Tocantins, Cátia Abreu, que, por causa disso, acabou sendo expulsa do partido. E você não foi expulsa do MDB. Por que você acha que houve esse tratamento diferente, tanto na situação da Cátia como na sua? Eu fundei o PMDB no Paraná. Eu sou o filiado número um do partido. E eu, pela política que fiz no Senado em dois mandatos, pelo governo em três mandatos no Paraná, tinha consolidado um prestígio e uma apreciação positiva no Brasil. Se me expulsassem, perderiam eles. Então, isso não aconteceu. Aconteceu com a Cátia. Mas a Cátia agora foi relatora desse projeto do Rogério Carvalho. A Cátia é uma liberal. Inclusive, eu me perguntava outro dia, o Ciro disse que é contra o projeto. Mas a Cátia, que era vice dele, por convencimento pessoal, é a favor e foi relatora. E o Benevides, que foi um dos principais redatores do seu plano de governo, é a favor também. Então, o Ciro, o presidente, seria a minoria no seu próprio governo? Que loucura é essa? Que tipo de alianças esse pessoal faz? De repente, o Ciro diz que faz aliança com o DEM, aliança tem que existir. Mas aliança contra o povo brasileiro? Aliança que faz um candidato abrir mão dos compromissos? E eu não estou dizendo para você que o Ciro não tenha boas ideias. Eu, pessoalmente, votei no Ciro na última eleição. Mas eu não consigo entender isso. E o Haddad era a favor da privatização do Banco Central da Independência. Tanto que foi o Tribunal Superior Eleitoral e mudou o programa do PT, mostrando a sua posição favorável. Então, todo mundo quer um acordo com o Mamon, com o capital financeiro. Mas onde é que fica o povo brasileiro? O trabalhador, os seus salários, o trabalhador que hoje está uberizado, que anda numa motocicleta, numa bicicleta, ganhando R$ 5,00 por entrega. Onde é que fica essa população? E esse recuo brutal que nós estamos tendo na economia. Antes do Covid, que é o acelerador da crise, nós já tínhamos perdido 1,5% do produto interno bruto, de janeiro a março desse ano. Então, nós estamos numa entaladela. É por isso, Bruno, que eu me disponho com alegria a participar de programas como o seu. é claro que a nossa audiência vai ser mínima perto de uma rede de televisão. Mas, de alguma forma, estamos dando uma contribuição. E eu não digo que seja dono da verdade, mas estou colocando a experiência de quem foi governador três vezes, senador da República, prefeito da cidade de Curitiba e deputado estadual, sempre do lado do povo. Então, pergunto, teu partido é o PMDB? se eu fundei o PMDB no Paraná. Mas o meu partido é o partido das classes populares, desligada das decisões do grande capital. É o partido das mulheres, das pessoas marginalizadas, dos trabalhadores, das minorias. E este sempre foi o meu jogo. Este é o meu partido. Mas o PMDB, na cúpula, é o maior apoiador do Bolsonaro. E você já viu que alguns membros da oposição não gostam do Bolsonaro, mas votam com o Guedes. Eles não gostam do Bolsonaro pela sua estupidez pessoal, pela sua posição de animador de picadeiro, da forma como se veste e como fala. Mas votam com o Guedes. Então, eles são a favor do liberalismo e contra o Brasil desenvolvido e soberano. Infelizmente, a pessoa fala e colocou para mim uma pulguinha atrás da orelha. Eu avaliava muito o discurso do candidato e esquecia de olhar um pouco a equipe dele, as pessoas que estão por trás das ideias dele. E eu não sabia dessa informação do Mauro Benevides e eu te agradeço por estar trazendo ela aqui no nosso programa. Veja, eu não estou refutando o Ciro de forma absoluta. Eu acho que esta política no nosso sistema eleitoral que faz com que eles procurem o financiamento do grande capital dos bancos e tentem ser agradáveis às redes de televisão e de rádio que são financiadas por bancos e pelo capital financeiro e, de certa forma, financiadas pela geopolítica norte-americana e pelos rentistas do mundo, faz com que, para mim, de repente, me parecem todos aliados realmente é o Guedes. Eu não vejo ninguém brigando. O Ciro falou na véspera, tinha falado um pouco antes, por que não foram à rua? Por que não fizeram o que eu fiz com as minhas poucas condições hoje? Eu sou um ex-político que estou aposentado pelo INSS, ganho R$ 2.876,36 por mês. Não tenho aposentadoria de prefeito, não tenho de governador, não tenho de senador, mas estou fazendo política sempre que posso e utilizando esse espaço que é o único que nós temos na internet. Por que não gritaram antes? O PT, como é que ele aceita? Não, o que dá, íamos dar agilidade ao Banco Central e um dar agilidade ao serial killer da economia brasileira que está destruindo empresas e cuidando do lucro fantástico dos rentistas e da concentração da renda? É indesculpável a posição. Agora, vamos lá, aplicamos neles o código canônico. Conhece o código canônico? Primeiro, o arrependimento, depois a confissão, que tem que ser pública, a opção política. Em seguida, a penitência. Mas só então o perdão. Não confessam o erro e não se submetem à penitência. A penitência que tem que dar é o povo eleitoralmente. Ou, antes disso, se manifestem. Não temos ninguém brigando pelo Brasil. Claramente. Para mudar o sistema. E esse sistema não funciona mais, Bruno, no planeta Terra. Está provocando êxodos brutais de populações inteiras, agressões norte-americanas. O Jimmy Carter, aquele plantador de amendoim, que foi presidente dos Estados Unidos, escreveu uma carta ao Obama outro dia. Ele dizia o seguinte, nas últimas décadas, presidente, não é Obama, o Donald Trump, eu confundo essa gente toda. O Donald Trump. Os Estados Unidos não cuidou da política social, da saúde, da educação e da permeabilidade que permitia que os pobres crescessem, melhorassem a vida e educassem os filhos em nível universitário. Eles não conseguem fazer isso mais. Mas gastou 300 trilhões de dólares nas forças armadas, invadiu 50 países, derrubando governos para controlar a possibilidade de geração de energia no mundo e de minérios estratégicos, a modernidade da indústria do planeta. Mas esqueceu completamente do povo americano. E o Obama ganhou porque se opôs a tudo isso. Ele via qual é a proposta nacionalista, vamos trazer as indústrias de volta para cá. Enquanto isso, dizia o Jimmy Carter, a China, que foi explorada inicialmente, você sabe, quando o capital americano começou a sair dos Estados Unidos e ir para a China, é porque nos Estados Unidos tinha que pagar bons salários, apesar de tudo. uma economia em crescimento, pleno emprego. E na China não havia garantia nenhuma para os trabalhadores, nem sindicato eles tinham. E quando uma empresa se instalava industrialmente, ela garantia para o trabalhador chinês a possibilidade do almoço e do jantar da família. E os chineses se industrializaram pesadamente, mas em vez de se meterem em guerras, em invasões, em derrubadas de governo, eles foram incorporando tecnologia. Construíram outra embala, avançaram tecnologicamente nas indústrias, robotização, automação das indústrias, construíram cidades novas, como as Newtowns da Inglaterra, do pós-guerra, para que o pessoal saísse um pouco do campo, para eles aumentarem a escala da produção agrícola. mas a China tem um país com dois terços da área ocupada por chuva ácida, por poluição, mas a China cresceu economicamente e ameaça a economia americana hoje. E a Rússia ameaça militarmente, não economicamente. Então, o desespero dos Estados Unidos é esse. A China cresceu demais. Agora, qual é a posição nossa no Brasil? Chinesa? Russa? Americana? Não. Nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento que contemple a valorização do trabalho, que resgate a soberania nacional, que na época do governo do Lula foi brilhantemente colocada no planeta pelo Celso Amorim e que garanta um projeto de retomada do poder, um referendo revogatório, anulando todas essas vendas de empresas estratégicas, porque isto foi compra de mercadoria roubada por quem não tinha autoridade popular para vender. E o crime de receptação está previsto no Código Penal. Então, essa gente tem que devolver o que roubou do Brasil, a compra de mercadoria roubada, sem indenização. Eu não vejo ninguém dizendo isso. Eles dizem, não, vai ser como no governo do Lula. A Vale do Rio e do Lula foi vendida, venderam mais 63. E veja, eu não sou fanático. Tem algumas empresas que não deviam nem ser criadas. Foram empresas eventuais, de alguns governos que perderam o objeto com o crescimento da economia brasileira. Mas as estratégicas foram doadas de uma forma vil. Então, restabelecimento da democracia através da liberdade de comunicação. Agora, um projeto aristotélicamente sustentável. Você conhece a famosa anedota aristotélica? Não. de um país que tinha um exército montado para brigar pela reconquista da soberania, mas que precisava num determinado momento, estratégica e taticamente, tomar o monte, que era uma posição maravilhosa para o avanço do exército inteiro. Então, eles procuram três comandantes. O primeiro, dá uma olhada no monte, olha o equipamento que tinham, os soldados, e dizem o seguinte, não, não é possível, vamos fazer um acordo com o adversário, vamos querer menos que a nossa soberania e fazer um acordo porque não tem condição de tomar esse mundo. É um ato extremo de covardia. É a famosa frente ampla que andam querendo criar aí com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique, se o capitão Adriano estivesse vivo, ele entrava na frente deles também. O segundo, comandante, era um cara corajoso, emotivo, valente, ele dá uma olhada no equipamento, nos homens, e diz o seguinte, tomo, tomo esse monte e avanço em frente e daí era evidente que ele ia enfrentar com uma força-tarefa, o exército adversário seria derrotado, seria destruído o seu equipamento bélico, seus homens morreriam. Era um ato extremo de temeridade. O terceiro deu uma olhada no monte e disse, com esses homens e com esse equipamento, eu tomo e mantenho o monte. E daí? E daí o exército soberano que está atrás se vale da posição estratégica e avança. Isso chama-se ato meio ou ato eficiente do ponto de vista aristotélico. Nós precisamos de um projeto que não seja tão ambicioso como eu gostaria com a minha formação econômica e política, mas que nos garanta a moda do guerreiro Ramos à condição de continuidade. No espaço democrático, na soberania recuperada. Partidos vão pensar e expor as suas propostas ao povo brasileiro. E no processo eleitoral nós vamos vendo os caminhos que nós pedimos que tomar. Então é isso que nós precisamos. Eu não vejo isso. Eu vejo uma tentativa desse pessoal de ser capitão do mato do poder financeiro globalizado e dos rentistas e da geopolítica americana. Pelo tipo de aliança que fazem. E eu fui governador do Paraná três vezes, senador da República duas vezes, deputado estadual, prefeito de Curitiba. Aprendi bastante. Estou me dedicando a utilizar a internet para fazer a nossa gente pensar sem a veleidade de imaginar que tenho a razão absoluta, mas sem a covardia de não colocar com clareza as posições que eu acho necessárias para o restabelecimento do Brasil, valorização do trabalho do nosso povo e da nossa gente. Por isso, aqui estamos. Requião, continuando nessa linha política, foi vazada uma informação que há três meses atrás houve uma reunião do Ciro Gomes com o Lula e praticamente essa informação vazou para a imprensa, mas acho que uma tentativa até de minar alguns candidatos do PDT, uma Marta Rocha que está tentando pegar o segundo lugar para ir para o segundo turno no Rio de Janeiro, o Márcio França que está na tentativa de crescente também muito forte, o José Sartre que está disputando uma vaga no segundo turno com a Luziane Lins. É o que vai melhor. É, o que vai melhor agora, né? O que você achou desse vazamento, dessa reunião entre Ciro e Lula e você acha que é uma possibilidade dessa parceria para 2022? Eu me lembro do Meirelles, eu lembro do Joaquim Levi, eu lembro do Nelson Barbosa, todos apoiando o Banco Central independente. Eu acho que o Brasil é mais importante que rusgas políticas. Eu acho que devíamos ter um projeto comum de todos os brasileiros e o candidato seria quem tivesse melhores condições no momento para tocar esse projeto de resgate da soberania referendo revogatório e democratização da mídia e valorização do trabalho, políticas claras de saúde e tudo mais. Uma coisa simples, sustentável, que não peque pela covardia da frente ampla, mas que não exagere de uma forma que possa ser mesmo vencedora eleitoralmente derrubada mais na frente. O Brasil tem que amadurecer, o povo tem que tomar consciência com o espaço liberado da comunicação. Mas eu imagino, estabeleceu-se então supostamente, eu não sei se houve essa reunião, uma ponte entre Lula e o Ciro Gomes. Eu espero que não seja a ponte para o futuro do Marcos Lisboa e do Michel Temer, mantendo tudo isso e simplesmente garantindo a volta ao poder de alguns políticos. Eu acho que o PT fez maravilhas no Brasil, errou muito. Eu me opus à política do Meirelles, do Joaquim Levin no Senado com força. Você pode abrir a minha página, tem os meus discursos, as minhas posições. Mas quando eu vi que queriam derrubar a Dilma, eu queimei as minhas naves para voltar ao poder no Paraná. Porque eu entrei pesado na defesa da Dilma, que seria responsável por uma política muito melhor do que a política do Temer e do Bolsonaro com Guedes, esse entreguismo rasgado. conversando com a Dilma, ela tinha admitido mudar a política econômica. Ela disse que tinha ensaiado isso com o Levy, porque ela achava que precisava pacificar o grupo financeiro, mas que, num ano, ela voltaria à nossa política que garantiu a sua eleição e que convocaria um plebiscito no país para ver qual era o caminho. A primeira tentativa de fazer o povo participar com canais de comunicação abertos, a televisão, era um acordo. mas perdemos no plenário do Senado, inclusive pela inabilidade da Dilma. Ela não conversava com ninguém. Na véspera da votação, nós tínhamos 30 votos, o que garantia que não tinha mais impeachment. Mas ela, numa reunião, disse que o filho do Lobão era um ladrão e perdeu os três votos do Maranhão. Depois dela perder esses três votos, tinha a tal base do governo que tinham negociado um cargo aqui, um benefício do seu Estado ali, corrupção ou não, mas uma desinformação política. E eles pensaram o seguinte, com 27, se cair mais um, nós perdemos. E daí nós vamos ficar fora do próximo governo. No dia da votação, nós que tínhamos 30 na véspera, ficamos com 21. E veio essa barbaridade de Michel Temer, Romero Juca, esse pessoal todo que não tem a menor ideia do que estão fazendo. Políticos de pouca instrução econômica. E eu, naquela época eu era presidente da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano. Tinha passado dois anos em contato com os principais ministros da economia do mundo, economistas que conduziam políticas e presidente da República, e tinha a clareza que se nós deixássemos acontecer aquilo, aconteceria o que nós estamos vendo hoje. Esse país transformado num circo, com o Bolsonaro no picadeiro e o pessoal guerreando o Bolsonaro, mas fazendo acordos como esse do Banco Central Independente com o projeto do Rogério Correia no Senado da República. Horrível. Qual é a minha posição hoje? Estou esperando a aplicação do Código Canônico em cima dessa agenda. Ou foi um erro político, muito grande, ou foi uma canalice explícita? O tempo vai nos dizer o que foi. Antes dessa barbaridade da liderança no Senado do PT, agora vai para a Câmara. Eles já tinham votado no Roberto Campos para a presidência. Não marcaram uma posição contra o entreguismo e o liberalismo. Votaram no Roberto Campos. E você sabe que eu joguei junto com eles esse tempo todo. Mas eu não tenho condição de calar minha boca. se eu calar agora, amanhã ou depois, o que eu vou dizer? Não, Requião, você estava de acordo com isso. Por que que fala agora? Eu falo agora para não ter que me desculpar depois. Está certo. E para, de alguma forma, passar esse recado para quem nos assiste num programa como o seu, Bruno. Estou trocando os graúdos pela política miúda. Que, para ele, o povo brasileiro é coisa miúda. Eles estão interessados no capital. É verdade. Requião, nós estamos em um período de eleições municipais. E quais são os grandes desafios para Curitiba que o próximo prefeito vai enfrentar? Nós temos um grupo de candidatos todos articulados. Boa qualidade. Não falam português errado, pensam cartesianamente, mas não têm coragem de expor os males do Rafael Greca. E não tem mídia. Não tem mídia. Não tem campanha. A mídia é miserável. As pessoas, os debates estão suspensos nas televisões e entram com aqueles 30 segundos para dizer uma bobagem aqui e outra ali. O Rafael Greca esteve com o Lerner, depois ele se arrependeu, ele passou a trabalhar com a gente, foi funcionário do meu gabinete em Brasília com algumas ideias boas e depois, de repente, sem me dizer nada, abandonou o PMDB, pediu demissão do meu gabinete e fez um acordo com o José Richa. É claro que esse acordo se destinava do Greca como candidato a prefeito a manter o contrato do transporte coletivo, que era uma imoralidade, tinha sido considerado imoral pelo Ministério Público, os advogados que tinham assessorado a redação do contrato tinham sido presos, fizeram a mesma coisa em Ponta Grossa, em Guarapuava, no Rio de Janeiro e em Brasília. O Tribunal de Contas considerou uma imoralidade, mas o Greca assumiu, ganhou a eleição com apoio brutal do governo e deu 200 milhões de reais para o transporte coletivo com compensação da crise. Nenhum candidato nosso aqui no Paraná teve coragem de ir para a televisão e abrir o jogo. Não, nós vamos rever os contratos. Não, tem que dizer, os contratos já foram considerados ilegais, os advogados que fizeram foram presos, devem estar aí com tornozeleira no pé e nós vamos aprofundar isso e botar ladrão na cadeia. Então, parece que ninguém quer brigar com o transporte coletivo nem com a privatização da informática. A informática da prefeitura foi privatizada. Quando eu fui prefeito, nós tínhamos um CPD, Centro de Processamento de Dados, que operava tudo a custos baixíssimos e com grande qualidade. Vou te dar um exemplo. Eu assumi o governo do Paraná depois do Álvaro Dias. Peguei a meio caminho uma tentativa de privatização das carteiras de motorista do Estado. Custo? 140 milhões de reais. Até os cachorros aqui estão vivando. 140 milhões de reais. Chamei o Marzoni, que era o meu chefe da Celepar, a empresa pública de processamento de dados. Como é que nós podemos resolver isso? Dois dias depois, ele me chega lá no palácio com dois funcionários e diz, olha, nós podemos assumir isso hoje. Mas a que custo? Ele diz, o custo do salário desses dois rapazes. Um ganha 4,5, o outro ganha 6,5. Nós assumimos no dia seguinte. Você me pergunta, como é que... E o Estado deu conta disso com todos os dados públicos fechados, não foram vendidos para negociação nenhuma. Você me pergunta como é que vai o Ratinho? Ele está privatizando a emissão de carteira de motorista. ou seja, é uma ratazana, não é um ratinho no ponto de vista da administração pública. Bom menino, mas dominado completamente pelos seus financiadores de campanha e pelos interesses do grupo econômico do seu pai, que é um baita de um comunicador de televisão, mas sem nenhum espírito público e nenhum interesse pelo Paraná, pelo trabalho e pelo salário das pessoas. estão negociatas em cima de negociatas. É isso que me erroriza. Requião, para a gente finalizar o programa, está chegando ao final aqui, você acha que o antipetismo é mais forte que o lulismo? Não, eu acho que isso, de certa forma, não é o antipetismo, é o anticorrupção. A Lava Jato se aproveitou de uma corrupção endêmica que havia no país, muito grande, no meu partido, que é o PMDB, em todos os outros partidos, PT e tudo isso, um virou DEM para fugir da irritação popular, mas a Lava Jato forçou em cima do PT com medo de que o PT tenha uma base, que tenha uma grande identidade com a população. O PT tem uma base socialmente identificada com a população pobre brasileira. e tinha uma cúpula que se corrompeu como os outros partidos no processo. Então, era o horror à corrupção. E o PT virou o símbolo da corrupção. Eu sabia disso quando passei a defender o PT. Isso pode me prejudicar numa eleição. Mas o que importa uma eleição quando está em jogo o Brasil? A mim não importa nada. Como disse você, continuo fazendo política o dia inteiro. Hoje já é a quarta live que eu faço em vários pontos do Brasil. Essa com você, agora com o trocando em miúdos. Ou trocando os miúdos por uma moeda mais forte. Então, o povo votou contra a corrupção. O Lula carismático tem um relativo apoio. Eu, quando derrotei o Álvaro Dias aqui no Paraná, eu simplesmente acabei com ele. Ele tinha mandado surrar professores, cavalaria em cima e tal. Na próxima eleição, esse candidato votou a senadora e fez 4 milhões e meio de votos. Porque tinham esquecido já o processo. Então, eu não acho, mas acho que no momento o resultado das eleições. Bolsonaro não elege ninguém e o PT vai estar em dificuldade. E tem grandes candidatos. Eu vejo, por exemplo, a Marília Arraes em Pernambuco. Já mandei até live lá apoiando. Eu entrei na política por causa do Arraes. Depois nós tivemos um distanciamento, porque eu fui relator da CPI dos títulos públicos e o secretário da Fazenda, Eduardo Campos, tinha feito lá algumas coisas inaceitáveis. Mas o Arraes que me botou na política e a Marília é herdeira do sentido político e da entidade do Arraes com o povo recifense e pernambucano e brasileiro. Em São Paulo, eu vejo alguma possibilidade no Boulos. No Rio Grande do Sul, a nossa candidata a Manuela D'Ávila. A Manuela D'Ávila, a Manu. Então, eu acho que no resto do Brasil, Bolsonaro e PT não vão ter uma expressão muito grande. Mas acho que o PT tem uma estrutura admirável. Mas agora, quando a bancada do Senado propõe num explícito acordo com o Guedes, a conta remunerada, sabendo que junto com a conta remunerada haveria independência no Banco Central, você não acredita mais em nada. O Ciro tem ideias muito boas, mas de repente a vice dele é a relatora dessa barbaridade por convicção que ela não é corrupta. E o Benevides se manifesta favoravelmente num debate com o Guedes na Câmara, eu via na internet a posição dele e faz aliança com o DEM na Bahia. É muito estranho isso tudo. Ao invés disso, deviam estar esclarecendo a população. Se todo mundo estivesse fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, nós acabaríamos conseguindo uma conscientização significativa no Brasil. E eu insisto, não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Estou colocando as minhas verdades, o que eu aprendi e entendi dessa vida inteira de participação política. Eu tenho 80 anos incompletos. e aprendi muito no exercício da política, nos estudos que fiz da economia do mundo inteiro. O Brasil hoje tinha que dar uma olhada na economia alemã dos anos 30, com Aras Grille e Armaschach, a nova política alemã que tirou a Alemanha da miséria, botou no desenvolvimento e foi utilizada pela boçalidade do Hitler depois. mas as medidas econômicas têm que ser observadas. O Hitlerismo é nojento, tem que ser rejeitado de forma absoluta. O que fez os Estados Unidos no New Deal, novo pacto, orientação do Henry Ford. O Roosevelt diminuiu a carga horária e aumentou os salários por lei para que o país retomasse o desenvolvimento econômico. O Henry Ford tinha lançado o Taylorismo na linha de montagem. O que o Taylor dizia? Conhecido até hoje e importantíssimo na economia do mundo. Você aumenta a produtividade de uma fábrica e dos trabalhadores, não é aumentando a carga horária, você aumenta especializando o trabalhador. E ele pegou essa especialização e pôs em uma linha de montagem. Um grupo fundia o bloco, outro grupo usinava o bloco, outro grupo forjava as peças móveis e conseguiu fazer aquele Fordinho T de grande qualidade, baixar o preço pela velocidade e a experiência dos trabalhadores. A economia norte-americana inteira, que era complexa mas estava em recessão, começou a seguir a ideia do Taylorismo Fordiano. E o Russell chama o Henry Ford para lhe dar a maior comenda que um empresário americano já tinha recebido do Estado. O Henry Ford recusa a comenda. E o Russell diz, mas você está doido, Ford? Se não, se você apoiar a linha de montagem teilurista Fordiana, você vai inviabilizar definitivamente o crescimento e o desenvolvimento da economia norte-americana. Por quê? Porque todas as empresas desse universo complexo da industrialização americana estão entrando nisso, mas não tem consumidor. Então, o que eu faço? Daí vem o conselho. Você diminui a carga horária para pôr mais gente trabalhando e aumenta o salário para ter mais gente comprando. Você restabelece o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Além disso, partiu para a eletrificação rural, colocando um processador de grãos numa pequena propriedade e viabilizando a mais rápida absorção de alimentos por um porco, uma ovelha, um gado e liquidou a tributação pesada para pequenas empresas, eletrificou as lojas e criando o consumo, de repente, você tinha lojas praticamente fechadas no escuro com luzes acesas à noite e as prateleiras com mercadoria renovada. A renovação da mercadoria significava que empresas tinham novamente começado a funcionar e o círculo virtuoso foi arrematado pelo esforço de guerra americano, mas essa é outra história. O Japão fez a mesma coisa e agora esse sentimento dos Estados Unidos, aquela crise de 2008, 2009, que eu enfrentei aqui no Paraná reduzindo o imposto de 150, de 105 mil itens de bens de consumo, salário, aquilo que você compra para manter a sua família, desde uma televisão que não fosse extremamente sofisticada, mas produtos de alimentação, de limpeza doméstica, 105 mil itens eu joguei o imposto para baixo. Zerei o imposto das microempresas e as pequenas empresas passaram a pagar uma média de 2,5%. Mas, paralelamente a isso, eu aumentei por lei o salário mínimo regional do Paraná. Então, o sujeito pagava numa pequena empresa com esforço brutal, vamos dizer, 12 mil reais por mês de ICMS e passava a não pagar nada ou a pagar 400 reais, mas tinha que pagar um salário mínimo que era o mais alto do Brasil para os seus trabalhadores. Com isso, o trabalhador adquiria a capacidade de consumo e as pequenas lojas, empresas, mercearias do interior passavam a funcionar. Então, essa mudança toda pode ser feita no Brasil. Obama, quando a General Motors quebrou por corrupção interna, o que ele fez? aqui fecharam a Petrobras, chamaram todos de ladrões e estão entregando o petróleo brasileiro para grupos estrangeiros, enquanto 80% do petróleo processado no mundo é por estatais. Aqui não, estão entregando para os Estados Unidos e para grandes operadoras. O Obama estatizou a General Motors. O judiciário americano puniu os ladrões. O Obama recompôs a General Motors e devolveu para o mercado privado, porque ao contrário da extração do petróleo, que é estratégico e essencial para o desenvolvimento, fabricar automóvel não é função do Estado. Mas você veja a diferença de comportamento desses imbecis que estão nos governando aqui e do comportamento dos Estados Unidos. No New Deal, os Estados Unidos deficitariamente investiu, construiu portos, construiu escolas, energia elétrica, canais hídricos de comunicação entre os Estados americanos. E saiu da crise. Nós estamos fazendo o contrário. E esse liberalismo econômico está acabando com o planeta Terra. Agora, aonde nós vamos? Eu acho que agora, se a Câmara aprovar as duas porra-luquices, a do Guedes e a do PT, a tal conta remunerada voluntária, mais a independência do Banco Central, eles aceitam liberar Lula. Não interessa para eles mais quem vai ser presidente. Eles têm o controle absoluto do país e da economia. O presidente vai ser um capitão do mato para tratar da indignação popular. Vejo isso nessa perspectiva. Mas vejo outra perspectiva, que a boçalidade da economia liberal é tão grande que nós vamos ter uma crise de assaltos de armazém, caminhões de comida na estrada, como já está acontecendo no Paraná. E como parece que com esse apagão de luz do Amapá aconteceu ontem. É o desespero dos despossuídos, os marginalizados. Mas precisamos do que para levantar esse povo? Uma ideia e uma proposta aristotélica. Proposta eficiente, proposta meio, que não seja exagerada, e que possa reunir 70% a 80% da população num processo eleitoral firme, que coloque um presidente da República com um apoio concreto no Congresso Nacional. E não essa picaretada que vende a Petrobras em trocada uma ambulância para o município do interior. Estamos diante dessas opções. E eu acho que nós vamos acabar entendendo que é programa único da oposição brasileira e candidato único da oposição brasileira para derrotar essa gente. Porque você sabe que o Bolsonaro tem apoio. Esses 600 da aliança extraordinária levantou. Levantou a população mais própria. O PT dava 300, ele estava dando 600, mas agora parou. Por quê? Porque o pessoal do mercado financeiro não quer pagar mais isso. Eles querem receber a tal dívida pública. E eu vou falar agora do meu amigo Wênio Volcanova. Ele que é um homem só, designer para tudo. Você está precisando de material gráfico, qualquer tipo de comunicação visual, o Wênio desenrola para você. Mostre a sua ideia, mostre o que você está precisando de comunicação visual, o Wênio vai te entender e vai desenvolver a sua logomarca, vai desenvolver o seu cardápio, o cartão de visita, o seu banner, o seu flyer, qualquer tipo de comunicação visual. É só ligar para o nosso amigo Wênio, o telefone está na tela para você e você vai ter as melhores condições para desenvolver o seu material gráfico agora. Estamos na reta da campanha eleitoral, você vai precisar desenvolver qualquer tipo de material para convencer o seu eleitor, fala com o nosso amigo Wênio, que ele também faz materiais para divulgação em redes sociais, é só ligar para ele, fala que viu o recado aqui no Trocando em Miúdos e você terá um desconto especial. Eu falei de um homem só, designer para tudo. Agradecer você pela entrevista, Requião, muito obrigado pela sua participação. Só para finalizar e na sua despedida aqui para a gente, a primeira pergunta é se você lê o livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, O Dever da Esperança, e se a Conab está fazendo falta agora, nesse momento em alta de preço aqui no Brasil. Claro que a Conab, a regulação, os estoques reguladores têm que existir. Você está vendo o que está acontecendo com o arroz, com a alimentação básica. O livro do Ciro eu comecei a ler. De certa forma, eu acompanho o Ciro, que disse já que botei nele na última eleição. Mas eu vejo no livro um pouco de uma visão fiscalista. Ideias muito boas. eu vou provavelmente quando terminar de ler o livro, eu estou lendo muita coisa, estou muito atarefado e eu acho que é uma contribuição positiva para uma discussão política e para um projeto nacional. mas agora, você pergunta se eu li o livro do Ciro e se eu terminar o livro do Ciro e achar muito bom. O que me diz a DC, como a Cátia Abreu, que é minha amiga pessoal e uma excelente pessoa? O que você me diz do... como é o nome do cara lá? Mauro Benevides. Mauro Benevides, como ministro da Fazenda. E não é um patível, ele acredita naquilo. O Haddad foi um baita ministro da educação, eu era governador aqui. Baita ministro da educação. Mas ele estudou na USP. Ele tem essa política liberal como um credo. E uma parte dessa gente, uns são devotos do Ciro, outros são devotos do Haddad. Eu coloco na internet uma crítica e sou agredido por uns e por outros. Mas como eu não estou interessado em eleição, em prestígio pessoal, eu continuo dizendo e fazendo o que eu acredito. Como, aliás, fiz com você agora. Ciro tem ideias porretas e está fazendo uma crítica pesada, eu tenho acompanhado. Ele está jogando aquele jogo do... Os Engenheiros do Caos. É um livro do Giuliano da Empoli que conta como foi a política na Itália, a do Endorgan na Turquia, a do Trump e a do Bolsonaro aqui, que é a diabolizar o adversário e tal. Está sendo ativo. Ele está afim de criminalizar o Bolsonaro. Primeiro, criminalizou o PT, porque achava que o PT era o símbolo da corrupção no Brasil. Ele jogou esse jogo, indevidamente, na minha opinião. Depois, ficou quieto com o Bolsonaro. Agora, ele já viu que o Bolsonaro vai para o breu, vai para o diabo que o carregue. Então, ele está batendo no Bolsonaro, chamando os filhos de... É muito marketing político no meu jogo. Nós devíamos nos concentrar em um projeto viável, sem extremos de covardia nem temeridade, e provocar uma união nacional. E temos um governo transitório. Transitório para a democracia, para o jogo democrático. Está aí cada partido que apresente as suas propostas e o povo vai votando com liberdade de comunicação. Uma reforma nas leis de imprensa. Fundamentalmente. E não podemos desprezar o PT de jeito nenhum. Eu fui oposição ao PT no Senado. E depois, eu fui praticamente a ponta de lança da resistência. Porque estava defendendo o Brasil. Eu não acho que a Dilma possa ter se envolvido em corrupção de espécie alguma. De um real. Mas os erros do governo são evidentes. O Lula também. Vou imaginar o Lula, ladrão, por um apartamento de merda numa praia ridícula em São Paulo, sendo o presidente da sétima potência do mundo, tendo saído do governo com 84% de popularidade. Há uma desproporção entre o roubo que dizem que ele fez de um apartamentinho que cai entre nós. Eu não queria nem passar um fim de semana lá. Então, nós temos que jogar na unidade da política brasileira e na eleição de um presidente transitório para restabelecer garantias do trabalho. E olha, eu não estou dizendo para você que tem que restabelecer a CLT inteira. A CLT privilegiava e privilegia parlamentares, militares. o Ciro Gomes está dizendo todo dia. Você sabe qual é o prejuízo de um trabalhador na CLT por ano? R$ 1.400. E dos funcionários públicos, do judiciário e do ministério e tal, R$ 35 mil. E dos militares, R$ 135 mil por cabeça. Então, você veja, vamos corrigir com seriedade. E é lógico que a carreira militar é diferenciada. A carreira militar é diferente. Eu mesmo sou milico da reserva. Eu fiz cavalaria no CPO. Eu sou da bancada da bala. Está certo, Equeão. Eu gosto, tenho algumas armas boas em casa, gosto de atirar. Não caço. Eu atiro com o mesmo prazer que eu jogo sinuca e botar a bola na caçapa. Não sou um matador. Agora, vem aí, escolas militarizadas nos estados com polícia militar. Será que o Adriano, aquele que foi morto na Bahia, podia ser diretor de escola? A polícia militar do Paraná é a melhor do Brasil. Mas foi treinada para ser polícia. E eu, no governo, coloquei patrulhas escolares, com militares treinados para interagir com professores nessa escola e cuidar de que a droga não entrasse, que as milícias não corrompessem as crianças. Mas colocar militares para botar a ordem unida de crianças de seis, sete anos, que palhaçada é essa? Que boçalidade é essa? O que não significa que não tenhamos gente competente para burro na polícia militar? Eu exigi que os nossos soldados tivessem curso universitário para poder ser promovidos e mesmo para entrar. E a gente bancava isso. Tentei dar uma levada no padrão da nossa polícia que já era o melhor do Brasil. Mas colocar um sargento aposentado para cuidar de uma escola? Para que isso? Então vamos botar um professor também comandando um batalhão? Olha, quando eu fui governador, eu criei aqui no Paraná uma escola da polícia militar simplesmente maravilhosa. Construí uma estrutura com piscina e tudo mais, salas de aula maravilhosa e botei a escola que está indo muito bem. Daí o exército queria fechar a escola militar que eles tinham aqui perto do hipódromo. Eu procurei o general Leônidas e ele me disse olha, governador Requião, não dá, nós não temos dinheiro, essa escola precisa ser reconstruída e tal. Então vamos fazer o seguinte, general, vocês não fecham a escola, eu reconstruo para vocês, o estado do Paraná reconstruir. Reconstruir a escola, salas de aula maravilhosas, piscina olímpica e tal, daí, general, vamos abrir, se Requião nós não temos professores e nós não temos receita para pagar professores. General, isso não é problema, o senhor coloca na escola militar os militares em condição de lecionar que o senhor tem e o estado do Paraná lhe oferece todos os professores que o senhor precisar. Abrimos a escola, eles não tinham professor para abrir, agora nós vamos militarizar escolas de ensino básico no Brasil? Que coisa mais idiota! Agora, você faz uma pesquisa numa escola, 95 dos pais de alunos dizem que querem, porque eles estão com medo do narcotráfico, dos narcotraficantes, das quadrilhas e da violência com seus filhos, mas a solução é por a polícia cuidando da escola e esses policiais da patrulha escolar interagiam com professores, não eram os policiais que estavam batendo em aluno, eles interagiam, estavam lá para cuidar, funcionou extraordinariamente bem, até que os ratos entraram no governo e as ratazanas não se incomodam com nada disso, eles querem vender a Copel, já venderam a Sanepar, nós estamos com a tarifa na lua, quando eu assumi o governo, o Lerner tinha começado a vender a Sanepar, eu congelei, estava tão alta a tarifa que eu congelei por oito anos, eu fui governador três vezes, eu congelei por oito anos e investindo pesadamente, está sobrando dinheiro, eu congelei por oito anos, para isso que serve a privatização, entregar um monopólio para o grupo privado, ganhar em cima do cidadão, do contribuinte, então, a gente tem que entender com clareza isso, agora, não vou dizer para você que não tem empresas que a gente não precise privatizar, vou te dar um exemplo, nós tínhamos algumas empresas aqui ligadas à agricultura que fizeram o milagre da agricultura do Paraná, gente maravilhosa, mas depois as grandes cooperativas foram se instalando, foram conseguindo contratar os melhores funcionários e de repente não mais que de repente eu observo que 90% dos agrônomos e veterinários estavam lotados num prédio maravilhoso aqui em Curitiba, que o Paraná não tinha ninguém no interior, eu comecei a restabelecer postos de apoio no interior do estado nas regiões agrícolas e no começo queriam fazer uma revolução, eles falavam que um direito adquirido de não trabalhar mais, com belíssimos planos de cargos e salários e reivindicando do aumento, foi uma guerra, eu consegui pôr para funcionar porque tive apoio de funcionários maravilhosos, sempre tem os que se acomodaram e os que ainda acreditam no Brasil e no trabalho, mas você veja, estou dando a você um exemplo do que é uma corporação, a corporação não está preocupada com a população e estas empresas no passado construíram a agricultura do Paraná e nós conseguimos pôr na produção rural, daí veio o Trator Solidário, nós financiávamos um extrator por preço e custo, baratíssimo, a irrigação noturna, o fundo de aval, o agricultor não tinha dinheiro, o Estado avalizava o empréstimo federal dele, baratíssimo, e nós tivemos sucesso com isso, mas eu tive algumas limitações, que são as limitações do Estado, o Estado não manda na economia, mas agora nem o governo federal manda mais, é Banco Central independente e depósito remunerado voluntário no Banco Central. Como diria o meu amigo Ciro Gomes, vão a puta que pariu, isso não pode continuar assim. Requel, só para constar em ata, o presidente da Saneapar, na época que foi privatizada, acho que é com brisque, alguma coisa com brisque assim, ele é o atual presidente da Saneágua daqui de Goiás, da Companhia de Saneamento de Goiás, e está preparando a privatização da Companhia de Água também. Veja o que eles fizeram no Paraná e veja o que vão fazer aí. Então, o subsídio cruzado permite que nas grandes cidades, como eu te disse, você tenha um lucro razoável, modesto, mas possa investir no saneamento de lugares onde a escala de usuários não permite. Os militares fizeram isso e por isso criaram empresas estaduais. Foi uma bela jogada dos militares no governo. Quando você privatiza, os caras não... Valeu. É mais. No interior. Não querem investimentos para melhorar a condição do tratamento do esgoto e da água. Eles querem melhorar os dividendos. Então, eles paralisam os investimentos e aumentam as tarifas. E ainda jogam com essas agências reguladoras que são apenas agências garantidoras da exploração do povo usuário do serviço. Isso é uma canalice monumental. A Inglaterra e a França estão reestatizando as suas empresas de saneamento porque não deu certo a exploração privada. E nós estamos aqui no caminho contrário, entregando a esses imbecis liberais da economia do Paulo Guedes e de tudo mais. Olha, esse palavrão que eu disse é o meu momento Ciro Gomes na sua entrevista. Não é pessoal meu, eu incorporei o Ciro. Um abraço para você. E a gente agradece você pela sinceridade. Requião, forte abraço, boa noite para você. Esse aí é o polêmico Roberto Requião. Gostou, curtiu a nossa entrevista? Curta, compartilhe a página da Prime, ajude essa entrevista, essa mensagem que faz você pensar a chegar cada vez mais longe. Na semana que vem a gente estará recebendo quatro candidatos a vereadores aqui no nosso programa, onde eles vão debater também um pouco aí e falar um pouco com você eleitor indeciso que ainda não escolheu um candidato a vereador para estar votando nas eleições de 2020. Então, aguarde, sexta-feira que vem, quatro grandes candidatos a vereadores estarão aqui nos estúdios da Prime discutindo, debatendo com você eleitor projetos para nossa Rio Verde. Eu volto semana que vem, forte abraço, turma boa da Prime Web TV, boa sorte.